E aí rapaziada tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo com o trem bala dos ares, isso mesmo O famoso CIMI X8 SE 2022, após a última atualização fazendo o primeiro voo Já vou adiantar para vocês, não foi satisfatório, a menos de 300 metros já entrou em sinal vermelho do SPV Perdendo um sinal de vídeo, a menos um pouco mais de 300 metros É complicado, assista até o final e tome suas próprias decisões Venho agradecer a todos de imediato, todos os inscritos do canal Agradeço a todos e venho pedir se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva Deixe seu like, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Deixe aí seu comentário que estão achando o vídeo Comenta aí E compartilhe o vídeo se vocês gostarem Beleza Esse vídeo Eu levantei o drone com a intenção de levar ele em cima da montanha Lá na frente O mestre Álvaro Quando vi que começou a dar ruim No SPV Eu mudei a estratégia Até ali eu estava na intenção de subir a montanha Para pegar o pôr do sol Lá de cima Mas nessa altura aí mais ou menos já começou a dar ruim E mesmo assim eu insisti Mas Foi decepcionante Eu acabei Retornando com ele Pelo ponto de partida E Muito frustrado Mas Não vou criticar No primeiro voo Após a última atualização Fazer o segundo voo E ver no que vai dar Mas Quem segue o canal aí Viu né Conseguiu ver na live que eu fiz Experimental Usando a The Screen Record Uma merda também de aplicativo Tá Que a live não prestou É Dá muito Travamento Péssima imagem Péssimo vídeo O áudio horrível O áudio horrível Né Não recomendo Esse aplicativo A The Screen Record É Pra live Apesar que eu usei o Modo de internet Ou Wi-Fi Né Possa ser isso que Deu ruim Eu vou tentar a segunda vez Usando o dados móveis Mas Isso vai ficar pra outro vídeo Comenta aí Se você usa o The Screen Record Pra fazer live E se dá certo Né E eu até hoje Não acertei o The Screen Record E nem o câmera Fire live Também Instalei Eu tenho ele no meu aplicativo Vou tentar Após a segunda tentativa Do The Screen Record Mas enfim Pessoal Eu Acabei desistindo O mini long range Que eu queria fazer Pra capturar Uma imagem Legal Do pôr do sol E Quando vi Que não foi possível Eu retornei Ele E comecei mexendo Nas configurações De câmeras Configurações Da câmera Dele Qualidade E cheguei A esse ponto Aí Que daqui a pouco Eu vou estar Girando ele Nesse exato momento Eu estava mexendo Nas configurações E quando chegar Numa Decisão Uma configuração Que eu Achei o mais real Do Do visual Que eu estava tendo Do Do pôr do sol Eu Acabei deixando Na resolução Que eu encontrei E não sou Nenhum Experte Nenhe Fotografia Gravações De vídeo Qualidade De imagem Nada Estou tentando Aprender Alguma coisa Hoje Eu fiquei O tempo Todo Parado Com o drone Nessa posição Para Tentar Colocar Encontrar uma Configuração De gravação De vídeo Noturno Bacana Bacana E Já Já Vocês Vão Ver A Qualidade Que eu Consegui Chegar O resultado Digamos Assim Se Se Estiver Gostando Do Vídeo Pessoal Deixe Se Inscreva No Canal É De Graça Você Não Vai Pagar Nada E Ative O Sininho De Notificação Para Não Perder Nenhum Vídeo Deixe Aí O Que Vocês Estão Achando Conteúdo Do Canal E Compartilhe O Vídeo Ali Eu Já Começo Girar O Drone Para Terminando As Configurações Lembrando Eu Não Vou Postar O FPV Desse Vídeo Porque Eu Estava No Início Fazendo Uma Live E Na Live Não Tem A Opção De Gravação De Tela Um Dá Atrito Com Outro Aí Por Isso Eu Não Tenho A Gravação Da Tela Do Telefone Né O FPV Aí Eu Tava Com ele Parado Ainda Tava Mexendo Nas Configurações E E Não Vai Ter Como Mostrar A Configuração Final Para Vocês Porque Eu Não Gravei A Tela Infelizmente Mas Mas Se Se Você Quiser Ver As Configurações De Gravações De Tela De Câmera Aliás Desculpa Aí Se Vocês Quiser Ver Como É Que Configura A Câmera Do Drone Fimi X8 TSE 2022 Deixe Nos Comentários Que Eu Posso Estar Fazendo Mostrando As Configurações E Quem Tiver Algumas Sugestões De Qualidade Pode Deixar Nos Comentários Eu Não Entendo Estou Tentando Me Aprimorar Na Qualidade De Mais Ali Já Vai Mudar A Imagem Eu Girando E Procurando A Qualidade Perfeita Digamos Assim Continuo Mexendo Na Qualidade De Imagem Né E Pousando Ele Né Abaixando E Logo Em Seguida Eu Subo Ele De Volta Eu Cheguei Pousar Ele Né Não Devidamente Pousar Abaixei Ele Né Na Quase Colando Ele Na Laje Quase Aterr Aterrissando Aterrissando Mesmo Mas Não Cheguei A Aterrissar Pra Poder Continuar Configuração Porque No Alto Reflexo Das Lâmpadas Caralidade Do Sol Não Estava Conseguindo Ver Os Botões Né De Acesso A As Configurações Do Drone Aí Por Isso Eu Quase Que Pousei Ele Na Laje Fiquei Ele Bem Baixo Mesmo E Continuando Mexendo Já Já Eu Vou Estar Subindo Ele E Continuando A Gravação Mexendo Nas Configurações De Câmera Ali Eu Comecei Subir Ele Testando Um Movimento Diferente Pessoal É Testando Digamos Assim Um Movimento Do Zerinho Né Subindo E Girando Em Torno Do Próprio Eixo E Muito Em Breve Vou Estar Tentando Fazer Uma Manobra Diferente Não Vou Adiantar Ative Sininho De Notificação Se Inscreva No Canal Em Que Vocês Vão Ver Um Movimento Diferente Que Eu Vou Estar Tentando Fazer Com Esse Drone Eu Já Fiz Com Alguns Outros Drones E Vou Precisar De Um Local Com Para Fazer Esse Movimento Em Baixa Altitude Se Der Ruim Ele Impacto Vai Ser Menor Mas Vamos Ver O Que Vai Dar Ativa Sininho De Notificação Para Não Perder Esse Vídeo E Voltando No Assunto Pessoal Comenta Aí O Vocês Estão Achando Né Dessa Qualidade De Imagem Noturna Porque Eu Já Nessa Parte Do Vídeo Eu Já Tinha Terminado A Configuração E Chegou Nesse Tom Aí Eu Não Sei Informar A Configuração Porque Eu Não Entendo De Câmera Eu Vi Um Monte De Números Lá E Fui Mudando Fui Mudando E Só Vou Ter Uma Noção Quando Eu Ligar O Drone Colocar A Bateria E Dar Uma Conferida Né Lá Nas Configurações De Imagem Aí Talvez Eu Consiga Ver Talvez Não Tem Que Conseguir Porque Eu Vou Ter Que Anotar Essa Configuração Porque Eu Configurei O Drone A Câmera Do Drone Para Voos Noturnos Talvez Amanhã Levanta O Drone Ligo Drone Levanto Ele De Dia Com Sol Quente E Vai Dar Aquele Estudo Absurdo Do Branco Porque O Drone Está Configurado Para Voos Noturnos Quem Entende De Câmera Sabe Que A Qualidade Da Câmera Para Um Vídeo Noturno É Uma Para Um Vídeo Diurno Com Sol Quente É Outra Eu Não Sei Como É Que Vai Ficar Para Voar Com Esse Drone Durante O Dia No Sol Então Eu Vou Ter Que Entrar Nas Configurações E Me Aprofundar Do Assunto E Pretendo Chegar A Um Ponto Satisfatório Para Mim E Para Todos Que Acompanham O Canal Assiste Meus Vídeos Todos Os Inscritos Do Canal Quero Agradecer A Todos E Os Novos Inscritos Também Para Você Que Não É Inscrito Custa Nada É Gratuito Se Inscreva No Canal Olha A Qualidade Da Imagem Que Eu Cheguei E Foi Demorado Um Pouco Ali Eu Ainda Mexo Em Parado Para Um Único Ponto De Foco Digamos Assim Visão Eu Cheguei A Fazer Algumas Modificações E Chegando A Esse Tom Aí Que Estava Bem Próximo Do Real Porque Eu Digo Bem Próximo Eu Olhei Para Essa Direção Estava Olhando Para Essa Direção E Olhando Para A Tela Do Telefone Mexendo Nas Configurações Anteriormente O Drone Estava Mostrando Uma Imagem Mais Clara E Quando Cheguei Nessa Configuração Eu Olhava Para A Tela Do Telefone E Olhava Para O Céu Estava Vendo O Mesmo Tom Meio Que Avermelhado E Foi O Mais Próximo Que Eu Cheguei E Deixei O Drone Com Essa Configuração Para Voo Noturno Creio Que Está Ótimo Né Deixe Nos Comentários Se Vocês Estão Curtindo A Imagem Ali Eu Já Comecei Dar Um Giro No Drone Né Um 360 Porque Já Tinha Terminado A Modificação Da Câmera Lembrando Que Essa É Imagem Original Não Vou Mexer Na Qualidade Do Drone Né Da Câmera Não Vou Editar Para Modificar Melhorar A Imagem Né Todos Os Meus Vídeos Eu Procuro Manter A Originalidade Do Do Vídeo Edito Sim Para Colocar A Minha Marca O Nome Do Canal Uma Música Um Áudio Igual Estou Narrando Aqui Mas Não Modifico A Qualidade De Imagem Não Coloco Filtros Igual A Grande Mauria Coloca Para Maquiar A Realidade Né Da Capacidade Do Drone Da Câmera Do Drone Então Eu Acho Que A Pessoa Deve Ser Realista Né Não Maquiar Mostrar O Que O Drone Entrega Então O Canal Marquinhos Drones Pensa Nisso É Ser Realista O Máximo Possível Tanto É Que Vocês Estão Vendo Que Eu Decolei Ele Um Pouco Mais Cedo E Foi Escurecendo Naturalmente Eu Não Vou Editar Nada Para Clarear A Imagem Para Escurecer Não Manter A Originalidade Do Vídeo Comenta Aí O Que Vocês Estão Achando Do Vídeo Está Maneiro Deixe Seu Like Compartilhe O Vídeo Se Inscreva No Canal Isso Vai Estar Ajudando Bastante Né É O Canal Está Crescendo E Incentivando A Novos Vídeos Quanto Com a Colaboração De todos O Vídeo Já Está Próximo Né Do Termino De gravação O Amigo Dudu Né Assistiu A live Chegou Comentar Que Não Estava Legal Eu Nem Tinha Certeza Que A live Estava Funcionando Realmente Porque Estava Longe Do Roteador Mas Quando Desliguei Que Voltei Desci Entrei Para Dentro De casa E Entrei No Canal Eu Vi Que Estava Uma Porcaria A live E Até Excluir O Vídeo Apaguei Né Que Não Presta Eu Vou Estar Tentando De Novo E Depois Tentando Outro Aplicativo Câmera Fai Live Pessoal Venho Pedir A Todos Que Se Possível Seguir A Página Lá Né Do Instagram Que Eu Criei É Marquinha Underline Drones Dá Uma Olhadinha Lá Vou Estar Postando Alguns Conteúdos Aqui Do Canal Alguns Vídeo Algumas Fotos E Conto Com A Colaboração De Todos Para Se Inscrever No Canal E Seguir Lá No Instagram Beleza Marquinha Underline Marquinha Underline Drones Muito Obrigado A Todos Que Assistiram O Vídeo Até Aqui O Vídeo Já Está Se Encerrando Forte Abraço A Todos Ficam Todos Com Deus E Até O Próximo Vídeo Lembrando Não Se Esqueçam De Se Inscrever No Canal E Seguir A Página Marquinha Underline Drones Lá No Instagram Forte Abraço A Todos Ficam Todos Com Deus E Até Próximo Vídeo Tchau Mas Fui Tchui